Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Eu hoje vou estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal, atualizando aqui como estão as meninas, os meus salmambais, está mostrando para vocês. Tá bom pessoal? Curta esse vídeo, deixe o seu like, não se esquece, compartilhe suas redes sociais. Você que é novo está passando por aqui, seu canal Rosiclê Rodrigues. Sejam bem-vindos, tá bom? Se inscreva no canal e bora para o vídeo. Gente, começando por essa menina linda, né? Que eu fiz a abertura. Quero mostrar para vocês como que elas estão lindas, como que cresceram. Olha essas folhas. Estão lindíssimas. Folhas enormes. No vídeo não dá para ter noção de como que ela está grande, gente. Olha o tamanho dessa menina, dessa princesinha. Está enorme. Lindíssima. Linda, linda, linda. Muito linda. Olha quantos brotos. Está linda, linda, linda. Mostrar para vocês que elas estão lindas, lindas, lindas. Tem uma outrazinha aqui, olha. Que já está ficando lindona também. Que é essa prateada. Está linda também, olha. Eu coloquei ela aqui. Quando eu coloquei ela nesse vaso, ela morreu. Todas as folhas. Morreu todas. Aí ela rebrotou. E agora está assim. Ela está ficando lindona já. Essa menina aqui também está linda. Olha as folhas, que linda que está. Essa planta é exuberante, né? Muito bonita. Muito lindona, né? Está muito linda mesmo. Gente, e a samambaia, ela gosta de sombra. Da sombra. Muita água. Pouco vento, né? Não gosta de estar no vento. Material orgânico. E assim você vai ter samambaias bem bonitas. Lindíssima. Grande. Bem assim, verdinha. Ela gosta do material assim, bem soltinho, orgânico. Material com folhas, né? Substrato de orquídeas. Estou sempre falando aqui porque, às vezes, a pessoa quer cultivar, mas não sabe, né? Como ter uma planta bonita, né? Então, é isso. Você tem um substrato rico em matéria orgânica, bastante água nessa mambaia, sombra, né? Mas na claridade, na luz, porque ela gosta muito da luz, né? Aqui ela fica na varanda, então ela pega a luz o dia todo, né? Então, é sol, ela pega muito pouquinho só na parte da manhã e fica uma assim, linda, lindíssima. Então, é isso, tá, pessoal? Não tem muito segredo, mas exige, né? Então, é uma observação, um cuidado. E assim a gente, né? Vai ficar com essas meninas lindonas, né? Então, trazendo pra vocês também aqui a balharina. Uns conhecem como balharina, ela também está lindinha, né? Linda, linda, linda essa planta também. Então, são plantas fáceis de cuidar, resistentes. A samambaia, ela é muito resistente, né? Então, não tem grande mistério, não. O segredo é mesmo sombra, água. E assim você vai ter plantas lindíssimas. Essa aqui, ó, que é recém-chegada. Eu coloquei ela aqui, ela está bem no alto, não vai dar pra eu mostrar direito. Mas ela já está bem desenvolvida, olha. Então, já está ficando linda também. Aqui uma mudazinha de dama da noite, que eu coloquei junto. Mas eu não sei porquê, ela está meio murcho. Mas é uma planta lindíssima. Essa aqui é a rabo de peixe. Está desenvolvendo super bem também, ó. Ela é recém-chegada. Mas está linda. Essa lindona aqui também, né? Que eu estou sempre mostrando ela aqui. Está linda também. O vaso está super cheio. Estou precisando fazer, né? Assim, muda, tirar as mudas, né? Tirar ela daqui, refazer o vaso. Porque ela tem muito, está muito cheio, muito cheio, muito cheio mesmo. Olha, está enorme essa aqui. Muito grande mesmo. Então, está precisando fazer uma limpeza nela, para ela, né? Desenvolver mais e mais. Tem uma outra aqui também, ó. Que é muito linda essa samambaia também. Olha, gente. Que lindona que ela está. Muito linda, 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 linda. Ela é uma samambaia, assim, muito comum, né? Ela é de forração. Mas tem essa exuberância, né? Assim, para quem gosta, né? Eu como gosto muito das samambaias, né? Porque elas trazem esse visual, assim. É lindo. Lindo, lindo, lindo para a varanda, para a casa. E é um espetáculo, né? Eu gosto muito. Eu amo as samambaias. Essa outra aqui também, que é da mesma, né? Da de lá. Que está também enorme, enorme, enorme. Lindona. Junto com ela tem uma orquídea aqui, ó. Tem uma orquídea plantada aqui junto com ela também. Precisando tirar também, fazer uma limpeza nela. Mas está linda. Tem essa aqui que eu ganhei, né? Faz algum tempinho. Agora ela está brotando, olha, gente. Que é a samambaia. Acho que é a samambaia alface. Não sei bem. Agora que ela está brotando, olha. E tem essa aqui que eu coloquei junto. Que é a renda francesa. Também que já botou folhinhas, né? E espero que ela venha desenvolver. Porque assim, eu não estou tendo muita sorte com renda francesa, não. Eu já tive duas vezes e morreram. Mas agora estou tentando. Ela está aqui bonita, né? Já brotou. Vamos ver. Agora, essa aqui é a alface, né? Ela já está brotando ali. Está com dois brotinhos. Até que um dia vai estar linda. A mudazinha de Pacová, né? Que eu mostrei aqui no canal. Tem vídeo aqui de quando eu ganhei. Olha, já brotou, gente. Já está com duas mudas. Já tem duas mudas. Eu ganhei só com essa folhinha aqui, ó. E agora, olha como que ela já está. Com duas mudas já. Rapidinho. Está desenvolvendo super rápido. Ganhei também essa mudazinha aqui, ó. Não sei se eu mostrei aqui no canal. Mas eu ganhei também aqui de maranta, né? Essa maranta aqui. Coloquei aqui nesse vazinho, né? Ela não brotou ainda. Mas vamos ver, né? Essa aqui, essa samambaia aqui. Eu já mostrei aqui também no canal, né? Foi um presente de uma amiga. E eu estou precisando trocar ela de vaso. Para ver se ela desenvolve mais. E está aqui, né? Vamos ver. Tem essa lindona aqui também, gente. Que é a samambaia de metro, né? Que ela tem uma folha, assim, enorme. Gigante. Olha como que ela está. Olha os brotos dela. As folhas dela são muito grandes. Muito grandes dessa samambaia. Ela é lindona mesmo. Muito linda. Exuberante mesmo, essa samambaia. Não dá nem para eu mostrar ela toda. Muito grande. Linda, linda, linda. Tenho essa aqui também, ó. Eu estou sempre mostrando ela aqui no canal. Atualizando para vocês como que ela está. É super cheia. Muito cheia o vaso. Cada dia ela se multiplica, assim, muito rápido. A nossa samambaia é muito fácil de cultivar. Ela não morre à toa. Então, você planta ela e rapidinho ela desenvolve. Então, assim, está muito desenvolvida já. Está lindíssima. Essa aqui também, né? Que é a samambaia chifre de veado. Está linda também. Gente, eu acho essa planta é muito exuberante. Muito lindíssima. Eu gosto muito dessa planta, o chifre de veado. Eu acho ela uma planta, assim, que é muito ornamental. Que traz, assim, uma beleza, né? Muito linda essa planta. Então, eu gosto muito dessa planta. Lindíssima. Ela tem bastante tempo que ela está aqui já. Tem o quê? Eu acho que uns quatro anos já que eu ganhei essa planta. E ela gostou desse cantinho aqui, né? Então, eu deixo ela aqui. Eu ia até trocar ela algum tempo atrás e botar no coqueiro. Mas, depois, eu pensei e falei não, vou deixar ela aqui mais um tempo. A gente fica com medo de trocar a planta de lugar. Eu fico, assim, né? E a planta vir morrer. Então, se adaptou super bem aqui. Então, eu deixo ela aqui. Tem esse vaso aqui também que está com a bailarina. Gente, olha. Os cachinhos delas estão super bonitos. Essa planta também é muito lindinha, né? Já mostrei dela, né? Que é a outra ali que eu mostrei. Mas, essa aqui, ela está mais, assim, mais viçosa. Mais bonita. Essa aqui também, gente, está muito linda, muito linda. Ela é uma muda, assim, que é recém-plantada. Mas, o vaso já está bem cheio. Está linda, linda, linda. Essa aqui também, gente, né? Eu tenho um vídeo dela aqui no canal. Mostrei quando eu ganhei essa planta. É uma planta rústica, né? E, está linda ela. Está com vários brotos. Já está brotando, olha. Várias folhinhas novas. É lindíssima essa planta também. Muito linda essa planta também. E é isso, gente. Estou aqui mostrando a mesa mambaia para vocês, né? E, espero que vocês gostem. Deixe o seu like, gente, nesse vídeo, tá bom? Compartilha para poder chegar aos mil inscritos, né? A gente acabou de chegar aos 500 inscritos, né? Eu quero estar aqui até agradecendo, né? A todos que têm se inscrevido no meu canal. Agradecer a vocês que têm compartilhado, que têm curtido os meus vídeos. Gente, vocês é que estão fazendo esse canal, tá bom? Crescer. Eu quero agradecer a todos que têm curtido, que têm compartilhado, que têm se inscrevido, têm feito parte aqui dessa família, né? Que é uma família a qual a gente compartilha as plantas. E é isso, gente. Eu sempre estou aqui compartilhando, né? Tudo que eu faço, minhas plantas, o crochê, um pouquinho assim de mim aqui com vocês, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer a todos, né? Por esse carinho. Porque todos têm, assim, né? Se é chegado com muito carinho. Tem sido, assim, né? Com muito carinho comigo. Então, eu quero agradecer a todos, tá bom, gente? Então, continuando aqui, né? Tem esse lírio da paz aqui, gente, que tá lindo. Olha essa flor. Que coisa linda. Eu acho essa planta exuberante. Muito linda. Tem uma outra samambaiazinha aqui também, ó. Que é lindinha. Que tá plantada aqui numa latinha. Gente, que fofa essa planta. Linda, linda, linda. Eu acho que é um tipo de avenca. Olha a folha. Folhinha nova. Como é que tem um brilho. Linda essa planta também. Tem aqui também uma monstera. Tem essa monstera aqui, gente. Ela tem desenvolvido bastante. Esfolhinha nova dela. Mostra pra vocês também, gente. Esse lambarinho que tá muito lindo. Não dá nem pra ver o vaso, ó. De tão cheio que está. É muito lindinha essa planta, né? E é isso, gente. Que eu quis trazer pra vocês hoje mais um pouquinho aqui das minhas sambambaias. Mostrar pra vocês como elas estão lindas. E é isso, tá bom? Deixa o seu like. Você que é novo, tá passando por aqui. Se inscreve no canal. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Esse é o canal Rosalía Rodrigues. E é isso. Quise compartilhar nessa manhã mais um pouquinho pra vocês das minhas plantinhas. Beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz. tchau, tchau.